Vamos lá, vamos lá, crente questionador, cri-cri, é o cri-quelho, é o cri-crente, é o cri-crente, cri-cri-crentelho, Crente questionador, pastor Caio, ajude-me, houve um tempo que eu cheguei a pensar que se não tivesse conhecido a Deus seria mais feliz, mas é claro que isso é um absurdo. Não cara, mas foi porque você conheceu a religião, não tem nada a ver com Deus, aí bota uma culpa em Deus. Deus apaga essa conta aí. Não foi Deus, Deus não te estragou não, foi a religião, deixa Deus fora dessa aí, o Senhor está pedindo para se incluir fora dessa, você lembra Jesus dizendo, este que eu estou à porta e bato, portanto onde ele está, dentro ou fora disso aí? O que fez isso contigo foi a religião, não foi Jesus não. Jesus nem dentro disso está. E aí? Isso. Mas é claro que isso é um absurdo, né Caio, que teve uma interpretação errada da Bíblia. Eu casei, sabe, sofri demais, queria terminar, mas eu morria de medo do inferno, porque por os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Você olha só, ele está dizendo que foi Deus que fez esse estrago na cabeça dele. Eu casei, sofri muito, queria terminar. Não foi, deixa eu dar meu abraço, o meu grande amigo, tudo bem? E aí? Vamos começar a comer a comidinha? Não vai lá, adianta o teu lado, deixa eu dar seu sonho. E aí? Pois é, eu pensava que, eu casei, sofri muito, queria terminar, mas eu morria de medo, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Por conta disso, eu pensava que se eu não conhecesse... Isso era o casamento dele que ele queria? Isso, ele não separou, porque senão ele ia ficar, ele ia adulterar, ia para o inferno e tal. É aquela tese da religião. A tese. É. É lixo, hein? É. Por conta disso, eu pensava que se eu não conhecesse a palavra de Deus, não conheceria as instruções de Deus para o casamento. E poderia me separar de livre consciência. Então ele acha, né? Você sabe assim, eu queria ser o ignorante para eu poder fazer tudo e o pecado é ignorância não ser levado em conta. Isso, porque os ignorantes não vão para o inferno. Quando ele disse no início que ele, se ele não conhecesse a Deus, a vida dele era mais fácil, o que ele estava dizendo é, sem a informação religiosa e a interpretação religiosa aplicada a mim, eu, na minha ignorância, me resolveria muito mais simplesmente, porque mulher que eu não gosto e que não gosta de mim, eu deixo. Mas a vida fica mais simples, a religião é que fica mandando insistir em ficar casado com quem você não casou, manda você gostar de quem você nunca gostou, manda você ser feliz com quem você só consegue ser infeliz, porque é uma porcaria. Então, isso não tem nada a ver com Deus, isso é um problema de vocês, religiosos. Mas não transfiram essa conta para Deus, não, porque Deus é o Deus da verdade, da sinceridade. Deus não tem o menor interesse em que, não havendo amor entre um homem e uma mulher, ele se force a ficar casado, Deus, só para cumprir uma cerimônia ou um dogma que ele não instituiu. O único dogma de Deus é amor e verdade, amor e verdade. São os dogmas de Deus, amor, verdade, justiça. São esses aí, fidelidade ao que seja amor, verdade, justiça em nós. Esses são os dogmas, decorrem do amor, é só amor que é o dogma de Deus. Agora, por que você acha que o Deus que diz que sem amor nada aproveitará, nem se eu der o meu corpo para ser queimado, aproveitaria, todavia, eu ficar num casamento mentiroso com alguém que eu não amo, que não me ama, que não gosta de mim, só porque, senão, Deus iria ficar zangado comigo por eu ter sido sincero a ponto de dizer, não vamos continuar, ó Deus e meus pais e meus filhos, ou seja lá quem se importe comigo, porque o que aconteceu conosco foi que nós unimos as nossas indiferenças, nós casamos as nossas infelicidades, nós ajuntamos os nossos desencontros, então isso não é casamento. Mas tem gente que acha que o Deus que diz, nem se você der o seu corpo para ser queimado sem amor, isso aproveitará, que aproveita alguma coisa, ficar mentindo de casamento contra o amor, contra a verdade e contra a justiça. Isso não entra na cabeça nem do diabo, só na cabeça de crente. É um caso sério. A religião, ela inferniza as relações do homem. Pelo amor de Deus, o diabo agradece. Ela inferniza. O diabo diz, que coisa maravilhosa eu criei. Quer infernizar a sua vida religiosa. A criação de satanás. Só pode ser. Caiu, aí ele fala, né, que ele separou da mulher. Aí ela fala assim, Caiu, houve até algumas agressões e eu não quero nunca mais. Eu não quero voltar para ela não, Caiu, mas lá no fundo eu tenho medo de estar caminhando para o inferno, Caiu. Ai, filho, eu já disse. Eu não vou nem repetir, eu estou rouco, tá? Se você entrar no meu site, isso aí é mais cansativo do que a gente saber que Pelé fez mais de mil gols. Né? Então, não é? Quer ver? Mostra aí para ele. Divórcio. É o povo que fica aqui, eles ficam aqui comigo todo dia porque eles me amam. Porque, por causa de repetição, gente, não fica ali. Duzentos e cinquenta e sete divórcios. Vai lá e resolve, filho. Eu não vou dizer nada além do que eu já disse, porque ninguém aguenta mais. Eu já me alonguei além do necessário. Aí uma última pergunta que ele faz é a seguinte. É pecado duvidar e questionar das coisas de Deus até ter uma experiência própria que confirme o que está escrito, Caiu? Não, cara, você tem que se converter à simplicidade do evangelho. Tua mentezinha é religiosa. Você ainda está no reteté, na experiência de cair para trás, desmaia, arrepia. Emoção, fogo, sensação. Você ainda está nessa. Deus para você ainda é sensação. Você está vindo de uma existencialidade pentecostal. Você não aprendeu ainda que a relação com Deus é fé. Fé. Não é uma experiência emocional de arrepio. Isso aí, cara, você tem na gafieira, no carnaval, numa boa transa, qualquer coisa que te arrebata. Agora, o justo vive pela consciência de fé, pela decisão baseada no que ele entendeu, no que ele discerniu, no que ele creu. Se ele crer, ele obedece. Porque, como disse Paulo, nós fomos chamados para obediência em fé no mundo. Obediência a Deus praticada pela fé. Eu creio, eu falo. Porque eu creio, eu pratico. E se eu pratico, eu internalizo muito mais profundamente aquilo que eu creio. De modo que, pela fé, eu confesso. Pela confissão da minha boca, eu pratico. Pela prática da confissão da minha boca, eu aprofundo a consciência da minha fé. É assim que uma pessoa de fé caminha nesse mundo. Agora, você não está nem entendendo o que eu estou falando, porque você está com a cabeça presa lá, no aquário da religião. Se você andar comigo todo dia aqui, você vai entender. Daqui a uns dias vai dar um tchan. Aí você vai entender tudo. Mas eu não posso te prometer o dia nem a hora. Só se você perseverar andando todo dia, você me compreenderá. Quando compreender, você não vai conseguir nunca mais descompreender. Nunca mais. Você estará irremediavelmente iluminado. Não terá mais jeito de voltar atrás.